Bom meus amigos de Barreiros, aqui é Mário do Resgate, estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer os 61 votos que eu tive em Barreiros. 60 aqui e 1 foi meu. Mas eu quero dizer de coração que vocês esqueceram da minha pessoa de Mário, mas lembravam do resgate com tarro nativa. Então vai o recado para o povo de Barreiros. Não esqueça, quando tiver um cadáver, não esqueça de ligar para mim, ligue, porque eu estou tendo uma criação de urubu com 5 urubus reis, para que os urubus comam esse cadáver mais rápido e os reis comam os orifícios e os olhos dos cadáveres, para não ficar essa carniça. Você quando tiver um enxame de abelha, não esqueça de Mário do Resgate, ligue, porque eu vou lá com os cacetetezinhos batendo enxame de abelha, para atiçar a luz de chame de abelha, para que todo mundo seja picado. Aí vai ser uma boa lembrança. Mas ligue mesmo, não esqueça de mim. Quando tiver um enchente, as águas que estiverem enchendo, não esqueça de Mário do Resgate. Chame o resgate, que eu irei para a Igreja São Miguel, com todo o grupo de resgate, ajoelhar, pedir a Deus que caia mais água, que chova mais, para que o rio fique mais cheio, que todo mundo fique inundado. Isso é importante, viu, minha gente? Captura de animais, quando tiver uma cobra dentro de casa, me ligue, que eu levarei cascavel, jararaca, para que a miada aumente, porque fica melhor para ser picado por pelas cobras. Mas ligue mesmo, não esqueça de mim. Animal morto, quando tiver aquela carniça, você lembre de mim, ligue, porque eu vou demorar a chegar, para que você se sente o aroma da carniça, para lembrar do resgate. Mas faça isso mesmo. Não faça o que vocês fizeram na eleição para mim, não. Nas eleições, vocês esqueceram de Mário do Resgate, pelo tanto que ele fez e vinha fazendo. Agora, quando tivesse uma dessa ocorrência, ligue, porque eu chegarei o mais rápido possível com essa proposta para vocês. É isso que vocês merecem, meu povo barreirense. Muito obrigado. Oi? Já fiz!